O que é importante em relação à rotina da pessoa adoentada? A atura vrta. É entender que ela tem que restaurar o estado de saúde dela. No capítulo 1, a gente estuda principalmente a noção do que fazer para manter a nossa saúde. A gente não põe esse rótulo no início de suácido vrta, mas chegando lá na sessão 20, qualquer coisa, a gente diz gente, o que estamos estudando é a noção de suácido vrta. Aqui no finalzinho, sessão 20 e blau, a gente fala mas e o conceito do Ayurveda para o doente? Como é que isso a gente trata? Isso é tudo que o Ayurveda contemporâneo desenvolve. Tudo que o Ayurveda da faculdade de bacharelado em medicina Ayurveda e cirurgia, que em inglês é BAMS, ele foca 80, 90% na prática, a ideia de você sair médicos, Ayurvedicos, no sentido de uma pessoa chegou com doença na sua frente. Ele vai, digamos, ter o foco de descobrir qual é o nome daquela doença, fazer o diagnóstico de quem é você para fazer um tratamento. Teve uma vez que a gente foi num lugar, aproveitando esse tema de panchacarmo, e nós perguntaram, mas vocês são jovens, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está fazendo panchacarmo porque a gente tem alguns problemas de saúde, que não é um câncer e tal, mas a gente entende que isso vai ajudar a gente a melhorar a nossa saúde, etc. Então, muitas vezes, os médicos indianos, eles são, hoje em dia, tão treinados a só cuidar de doença, que a parte do Swastavrita virou um departamento junto de yoga lá nas faculdades de medicina da Índia. Quando eles querem falar para o ocidental, eles falam desse departamento, mas na prática você vê poucas pessoas praticando yoga todo dia ou coisas do gênero. Bom, então, como é que a gente restaura uma pessoa que acabou de sair do Covid, que acabou de sair de uma quimioterapia, que acabou de sair de um processo, sei lá, de um acidente de carro, coisas que a pessoa está bem mal, ok? E que ela, digamos assim, não vai só, tipo, seguindo a rotina ayurvédica normal, ter saúde. Muitas vezes, fazer atividade física, acordar cedo, no braço, no horror e tal, vai piorar a vida dela. Então, anota aí, por favor. Coisas muito importantes do estado de uma pessoa acamada, aduentada, convalescente, em recuperação. Gostaram das palavras? Acamada, convalescente, etc. Para a gente, digamos assim, ter uma noção disso. Pegou uma dengue, uma zica, uma herpes, ficou arrebentada, gente, ficou acamada. Como é que você faz uma rotina ayurvédica para essa pessoa? A primeira coisa é dorme, dorme, dorme. Ah, mas dormir durante o dia, não sei o que, dorme. Coisa que você vê qualquer gato, qualquer cachorro, quando está doente. Primeira coisa que vai, é vai para um canto e deita, ok? Não pode estar deitado nem com excesso de frio, nem com excesso de calor, ok? Mas a ideia não é porque a pessoa está dormindo porque ela está com sono. Ela está dormindo porque ela está cansada. Porque, gente, dor cansa. Ok? O que você fez para estar tão cansada e sentir dor demais? Ok? A dor cansou o meu vato, eu precisei botar ele para dormir. Então, essa situação, às vezes a pessoa vai precisar, tipo, sentir o cansaço, parou, vai deitar. Sentiu o cansaço, parou, vai deitar. Ok? Mais importante do que qualquer coisa em uma pessoa acamada é ficar na cama quando está cansada. E sair da cama quando descansou. Não é passar o dia inteiro na cama porque está acamada, e sim passar o dia inteiro na cama porque está com dor, porque está cansado. Ok? Depois desse processo, acordou, não está com dor, não está cansado, se move. Se move dentro de casa que nem um vovô andando de andador. De, assim, estar com o pé no chão frio, óbvio, né? Do ponto de vista do vata, etc. E faz algum tipo de caminhada pela casa. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, para chacoalhar um pouco a bosta que está grudada. Cansou? Senta na cadeira. Cansou? Balança na cadeira de balanço. É a erveda de um vovô que está gripado, gente. Ok? Você sentiu fome, vai comer algum caldo, assim, de uma sopa muito ralinha, né? Algum caldo, não vamos nem chamar de sopa. De um caldo bem ralinho, com bastante cominho, bastante tempero que a pessoa goste. Se a pessoa gostar de alho e cebola, pode ter um pouco também nessas situações, muitas vezes isso vai ajudar. E a noção de que ela vai tomar uma concha de sopa. Aí, encheu? Para. Deixa a sopa no fogão. Vai fazer alguma outra coisa. Fica numa cadeira de balanço, pega sol. Via de regra, pegar sol, que não seja um sol do meio-dia, ok, gente? Pegar um sol do início do dia, pegar um sol do final do dia. Se você for ver, é mais ou menos o que as casas de repouso de pessoal de terceira idade meio que tendem a fazer. Ok? Passou um pouco mais do dia, vai fazer um treco chamado Pavan Muktasana. Pavan Muktasana. Pavan é o nome do vata que precisa ser jogado para fora do corpo. Por exemplo, o pum é chamado de pavan também. Então, o Pavan Muktasana, que é a rotação de articulação, fazer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos disso, vai ser ouvir a yama, a atividade física da pessoa, naquele contexto. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um vata que está mal estacionado nas articulações. Sabe aquelas quinas que você tenta limpar? Uma garrafa que você tem que pegar um negócio específico para entrar lá no fundo, porque você não consegue limpar com a esponja e ter o dedo? Pavan Muktasana é isso. Pegar um vata bosta que está mal parado e jogar a yama de novo para a circulação. Ok? E parar e descansar. De vez em quando, tomar um banho morno. De vez em quando, não tomar um banho morno. De vez em quando, lavar o cabelo. De vez em quando, não lavar o cabelo. Quando a gente está nessa situação do tipo, acabou de ter uma gripe, etc. O Ayurveda mais classicão vai falar, inclusive, para você não lavar o cabelo, não escovar o dente, não fazer nada que te canse. Nessas situações, gente, é muito importante você tomar banho sentado, num banquinho. Você fazer xixi e cocô, no caso do homem xixi, sentado. Ok? Você, quando for escovar a cabeça, o cabelo, escovar o cabelo sentado. Você vai escovar o dente, escova o dente sentado. Você não faz nada. Gente, ficar em pé para o vata já é uma atividade. Ok? Ficar em pé e escovar o cabelo já são duas atividades ao mesmo tempo para o vata. Dá conta. Ok? Escovar o dente em pé já é duas atividades para o vata. Então, via de regra, experimenta. Isso daí é uma vivência que a gente tem daí já muito interessante, que é... Alguém já tomou banho sentado? Assim, alguém lembra da experiência de tomar banho sentado? O vata descansa muito mais, gente. E se é banho de balde, então, é muito melhor. A gente no Brasil não tem muito mais esse contexto, já com o pé quebrado. Ok. Mas, se vocês tiverem um balde grande o suficiente na casa de vocês, faz essa experiência para vocês verem como é muito mais gentil para o Ayurveda tomar banho, em um certo sentido, demanda do vata muita atenção. Porque é muita água caindo rápido. É como se estivesse pegando uma chuva. Ok? Quando você toma um banho de balde, o fato de você jogar água pertinho do teu corpo faz com que o impacto sobre a pele seja muito menor. Banho de banheira, nessa situação, pode ser aceitável, mas não vai ser aquele banho de banheira, sabe, tipo escaldante. Vai ser um banho de banheira morninho, que a pessoa vai ficar ali um tempinho e depois passou. Nessas situações, o que a gente está querendo é dar tempo para o vata, pegar a tralha que está acumulada e ir jogando fora aos poucos. A gente falou um pouco antes de chamar, É um pouco esse contexto de que você vai expor a pessoa ao sol um pouquinho, ao vento um pouquinho, à lua um pouquinho, à cama um pouquinho, à comida um pouquinho, ao banho um pouquinho, e você vai tratando como se a pessoa ali tivesse, sei lá, 70, 80 anos de idade. Naquele livro do Comer, Rezar e Amar, tem um senhorzinho de Bali que ele, todo dia que a original da Julia Roberts, encontrava com ele, ele sempre, quando encontrava ela, ele falava assim, hoje eu estou com 30, hoje eu estou com 50, e hoje eu estou com 90. Na ideia de que a disponibilidade de energia dele mexia muito ao longo dos dias, e no dia que ele se sentia com 30, ele fazia algumas coisas, outro dia ele não fazia. Então, nesse contexto de Atura Vrita, se possível, você não trabalha normalmente, você trabalha o mínimo possível. Se possível, você não faz atividade física normalmente, você só faz o nível de atividade física que você começou a cansar, você para. Isso em algum grau, gente, serve um pouco para o contexto de menstruação também. Onde o metabolismo, ele dá uma, principalmente naquele dia que você está sangrando muito, e o teu corpo, ele está tendo que direcionar o vata para jogar sangue para fora, nesse dia da menstruação intensa, se vocês puderem seguir esse Ayurveda meio acamado, vocês vão ver que o mês de vocês para frente vai ser muito mais tranquilo, no sentido de que você não está, ao mesmo tempo, fazendo um senhor processo metabólico, que é a menstruação, e, ao mesmo tempo, tipo, querendo trabalhar. Em um certo grau, gente, menstruar é que nem parir, sabe? Tipo, o corpo, ele se mobiliza metabolicamente intensamente para aquilo, principalmente nos dias de menstruação intensa. Ah, mas eu estou acostumada a menstruar e, tipo, correr uma maratona e não sinto nada. Bom, quando você estiver com 45, a gente checa essa informação. Mas, do ponto de vista da cultura Ayurvédica, menstruação é um processo, não vamos chamar de doença, mas de padecimento. O corpo padece, de alguma forma, daquele esforço. É um desgaste, ok? Aquilo dali está, de alguma maneira, arranhando o teu útero e fazendo um material ser descolado de dentro de você para ser purgado. Ok? E leva tempo. Bom, então, nesse conceito do Atura Vrta, muito do que a gente tem de acordar cedo na rotina Ayurvédica do Brahma Murta, não. Dormir durante o dia, sim. É meio que quase tudo contra a ideia do que a gente diz do Dhinacharya Ayurvédica. Ah, mas você só pode comer quando está com fome. Atenção. Neste caso, se a pessoa está ficando fraca, com dor na bacia, perna fria e não está com fome, é importante você dar uma sopa de cominho para... Cominho, sabe? É o tal do 1 para 16 do Sansar de Macrana. Você faz uma porção de arroz, ou do que a pessoa está acostumada a comer. Ah, e 16 de água. Põe aquilo bastante cominho, põe um pouco de sal, etc. E dá esse caldo de temperos para a pessoa. Esse não é caldo quinoa, é um caldo... Vamos arranjar um nome para ele. Um caldo Agni para a pessoa, para restaurar o Agni. Muitas vezes a pessoa está sem conseguir perceber a fome, porque ela está muito fraca. A pessoa está muito cansada. E às vezes você, tipo, aquecer aquilo, passar na cara da pessoa, assim, tá? Cheira aqui, sabe? Para o cheiro do cominho, de alguma forma, ativar o Agni. Toma duas colherezinhas. Ai, cansei, não tem problema. Leva a sopa de volta. Esquenta depois de novo. Essa pessoa, ela precisa ficar de alguém como enfermeiro para cuidar passo a passo do que está acontecendo com o metabolismo dessa pessoa. E depois que ela começar, digamos assim, a andar pela casa de uma forma mais nítida, aí ela meio que se vira de esquentar a sopa ou não. Mas entenda que esse processo de Covid, zika, quimioterapia, o que mais? A hemodiálise já é um caso um pouco mais específico, porque não passa tanto. Mas todos esses casos onde a pessoa está muito atropelada metabolicamente, o jeito de você tirar ela do pé da cova é você ir puxando com delicadeza. cuidado, porque senão o corpo reage a um impulso muito forte. Ele já está recebendo muito input de dor, dor, cansaço. No caso das pessoas que quimioterapia, Covid, etc., um monte de remédio que o fílido está tendo que ainda dá conta. O corpo precisa pelo menos de uns 15 dias para minimamente conseguir respirar metabolicamente para o fígado, de alguma forma, o ideal é meio que 40. Mas antes da pessoa sair do hospital, receber um monte de medicamento, droga, etc., essa ideia de uns 15 dias, mais ou menos, pelo menos, de período de resguardo, no caso do parto é meio que 11, não é, Alveda? Mas entenda, é um tempo até o corpo conseguir caminhar com o passo firme, sabe, tipo aqueles exercícios de botar, de andar em linha reta. O exercício que o guarda de trânsito faz para você saber se está bêbado, mais ou menos, pega a ideia no contexto de que o corpo ainda está mole. Ok? E do ponto de vista do Pantyakarma, que a gente falou antes, muitas vezes quando você sai do processo de Pantyakarma, você sai mole e fraco. E você precisa de 5, 10, 15 dias para o seu acne se regenerar, para você, então, começar o processo do Rassayana, o processo de rejuvenescimento. Ok? Bom, então, esse é o conceito de Aturavrita. E pode ser banho de ervas cheirosas também. Tomar banho de balde, aprovado. Ok, galera? Vamos às perguntas. Finalmente, o vídeo de Aturavrita sozinho saiu. Essa dor e frio na perna, tudo vindo de cansaço. Então, isso vai ser muito sinal de que o Vata está desesperado. Ok? Quando a bacia, principalmente, a lombar, bacia e perna estão meio que geladas, ocas, isso é um sinal de que se você esperar a fome vir, você vai desaparecer. Você precisa resgatar esse Vata com um pouquinho de um chazinho, que é, digamos assim, só de um caldo, da sujeirinha do arroz ou qualquer coisa que seja, para lembrar dele. Planeta Terra, chamando. Dor nos olhos entra no bonde. Dor nos olhos, dor de cabeça, assim, entra no bonde. Mas antes da gente entrar num estado de febre, aí já é um outro vídeo de Jwara, a gente tem um pouco de queimação, assim, embaixo do olho, debaixo do nariz. Mas aí já é de Jwara. Tem um satsang, o Global Satsang 1, a gente fala de Jwara. J-V-A-R-A. J-V-A-R-A. Vamos nessa. Namastê.